Vou fazer um teste aqui e vou tentar abrir um portal do livro de São Cipriano para mim abrir um portal com a câmera então eu vou fazer uma prévia de um vídeo vou dar início aqui, vamos ver como é que vai ficar pera ai, estou mal posicionado, estou achando onde está o suporte, vou ter que tirar o suporte estou com o livro de São Cipriano, vou fazer uma conjuração aqui com vela, espelho mais o widget que está em baixo então, deixa eu ver aqui 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 perfeito agora sim, agora ja, a gente vai ficar onde eu queria Vou deixar direto para não descarregar, porque estava carregando, vou deixar direto Vou dar uma nivelada aqui para não ficar muito torto Acho que vai dar um enquadramento bacana Deixa eu ver como está a iluminação, acho que está bom, estou com essa porta aberta Vou dar um giro só para vocês darem uma olhada Estou com a porta aqui da frente aberta Para vocês verem, nada ali atrás da porta Vamos fazer esse vídeo aí Qualquer coisa a minha outra câmera lá de cima está pegando Deixa eu ligar o K2 só para ver uma coisa Olha o K2 não está acionando nada aqui No princípio Vou pegar o outro banquinho 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 Deixar ele em pedra aqui Deixa ele em pedra aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Abertura Opa, a porta bateu assim ó Opa, a porta bateu assim ó Opa, a porta bateu e ó Abriu e fechou, galera Caraca, mano Você gira isso? Não sei se o K2 acendeu aí Caraca, mano Eu tava lá frente, eu acho Não sei se pegou lá, a porta abrindo e fechando Mas já eu tô balançando lá em cima Bom Eu vou usar Eu uso uns adereços aqui, umas correntes e tal Uns anéis Até eu tinha que Reconsegrar eles, mas depois eu faço isso Vai Reconsegrar eles Tirar essa foto aqui Agora eu uso só o meu filme O que é 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 o filme O que é o filme Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Opa. Agora caiu. Obrigado. Obrigado. Vou fazer um peso aqui. Um peso aqui. Um peso aqui. Um peso aqui. Esse aqui tem uma... flexibilidade aqui de movimento. Podem, nesse caso, alguma coisa mexer. Mas eu vou fazer um peso. Um peso aqui. O negócio aqui, como é que fica? Vamos fazer um peso aqui. Vamos fazer um peso aqui. Vamos fazer um peso aqui. 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 Obrigado. 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 Caramba. Caramba. Olha. Pagou uma. Tem 1 e 2 pontas. Ela já não inclui. 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 Tem que ter cabelo. Entendeu? Vou dobrar ele. Ela não inclui. Olha esse eu vou analisei o vídeo ali E são seis dias da tarde Caramba, nossa, nossa, que estrada o sol Minha nossa